MÚSICA 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 Estou aqui porque é o David Carrera e eu tenho uma paixão platónica por ele. Que é simpático, que é querido. MÚSICA É lindo! MÚSICA Ele é lindo. Canta bem. Adoro o riso dele. Os olhos e... MÚSICA 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 Que eu quero pisar teu chão Estou na tua mão Acho que é sempre bom estar muito próximos das pessoas Porque são essas pessoas que vão partilhar depois momentos comigo em concerto Neste concerto e nos outros concertos da diversão Portanto acho que é sempre importante No sábado outra vez Logo mais já é domingo Quero viver um déjà vu Onde só estou eu e tu Esquece o meu miúdo O Danho Dede com a Diva de Carreira A FNAC devia fazer muito mais isto Porque podes conhecer as pessoas que adoram E que se dilatra O melhor de todos O que dá a ser privilegiado É ver os ensaios Só a gente ir comprar Claro que só podia ser da FNAC Sabeste-me o interesse Mas esperaste-me o avanço Paciente não me canso Balanço-me a não danço Baby tu nem ligavas Sorrias dançavas Sabias bem que impressionavas Eu tranquilo nas calmas Merecias uma salva de palmas Foste tu que batizaste com o duro És tipo Google Tens tudo aquilo que eu procuro E vais abaixo e vens acima Fulestras tipo Bima Bomba de Hiroshima Foi truque de magia Desaparecemos sem dizer nada Nem nos viram